E aí galera Quando eu publicar esse vídeo aqui Esse vídeo eu estou fazendo nessa data aqui, tá galera Não sei quando eu vou postar porque Eu tenho problema na internet, vocês estão vendo que eu estou off aí Vou abrir aqui o local do arquivo Falar um pouquinho sobre esse DV menu aqui Esse DV menu aqui é o meu DV menu caseiro, tá galera Eu usei como base para as funções que estão nesse DV menu aqui O DV menu comercial do Pedro, tá Eu eliminei as funções comerciais todas lá do código fonte Algumas eu apenas eliminei comentando Outras eu removi mesmo Editei todas as que faziam referências a nomes de strings do sistema Porque eu vou mostrar pra vocês aqui por exemplo Vou abrir aqui o menu aqui E vou abrir o submenu, tá No script original do Pedro, essa string em lista de emuladores aqui Ela fazia uma gravação dentro de uma pasta IN Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui algum source original do Pedro aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Caralho, não tem nenhum nesse computador aqui É Eu acho que o mais próximo que eu tenho tá aqui Mas esse aqui também tá modificado, então não vai servir de base pra isso não Então eu vou falar sobre o que eu fiz aqui, tá Aqui na string aqui, ele usa esse vetor aqui Tá galera, eu vou abrir aqui o comercial pra vocês verem aqui só uma coisa Aqui tem mais vetores aqui no comercial Eu não eliminei os vetores, eu apenas modifiquei Vocês podem abrir aí esses arquivos que eu tô abrindo aqui no source do Pedro Vocês vão ver que a minha função foi modificada aqui pra trabalhar de um jeito diferente Tá É, abri aqui Essa aqui também já tá modificado, mas aqui tem todas as modificações Inclusive os comentários do autor não foi eu quem coloquei Eu não removi nenhum comentário do autor, tá ligado Todas as vezes que faz referência ao nome dele tá aqui Ele apenas criou aqui as strings Declarou aqui né Ele declarou as strings Essa string aqui tá declarada em outro lugar Porque ela tá como externo aqui Ela provavelmente esteja lá no MMCC Então ele declarou como externo aqui Ele pega a leitura dessa string aqui Eu modifiquei lá também O valor da ficha e tal Os cálculos numéricos aqui As funções que ele criou Eu apenas modifiquei o trabalho de algumas Por exemplo É, na classificação dos jogos eu apenas editei aqui os nomes Estranho, galera Aqui não havia necessidade Tudo que ele colocou de char pra ser inserido aqui Já é mais que suficiente pra mim ter tudo que eu preciso lá no meu tema Pra mostrar uma listbox com todas as informações do jogo fabricante e emulador Que eu tô usando tudo lá Então apenas usando essas strings que ele criou aqui no short, tá É, disse aí eu não modifiquei Aqui eu tirei a função de auto envio Eu pretendo implementar Mas eu vou mudar Inclusive essa função aqui Creio que ela esteja original Galera Vou mostrar pra vocês o que eu fiz nas outras Tá aqui É, a função que o Pedro utiliza aqui Ele pega uma chave privada, né De um arquivo in Né O nome do arquivo vai ser esse aqui Né Vai pegar o nome do emulador E vai guardar isso no buffet de 500 kbps Acho que é isso que significa esses 500 aqui, tá galera E vai ler isso aqui Dessa string aqui, galera Essa string aqui o Pedro criou pra ser É um arquivo in Né Pegando o nome do emulador Que estaria lá dentro da pasta in Tá Então eu modifiquei isso aqui Eu tirei isso no meu código E modifiquei essa leitura aqui, tá galera Aqui é tudo Eu declaro aqui tudo como adv-menu.in no final Vocês vão ver aqui a diferença Ó Essa linha 127 aqui Ela deve estar bem mais pra cima lá no outro Mas eu vou procurar aqui Pera aí É Aqui Acho que eu tirei Nesse source aqui Acho que eu limpei tudo Não necessitava Vocês estão vendo aqui Eu não alterei a maioria das funções que ele fez Apenas modifiquei como elas funcionavam, tá galera Eu não criei muita coisa não aqui Até porque eu não sou programador, tá Então o que eu fiz foi tudo experimentos Mas ficou bem legal aqui Mostrando pra vocês aqui Vou Vou Tá upando todo esse source aqui Que compõe O source do Pedro que eu editei Com O source do meu script Com Os scripts que o Pedro havia deixado disponível lá Modificado por mim também Algumas coisas Outras eu não utilizei Tá Então vocês vão ver Que ficou bem legal O bagulho Aqui Aqui como ele colocou pro tema Isso aqui inclusive eu preciso modificar Tá pessoal É uma coisa que eu preciso modificar Eu sei que é aqui dentro Que eu preciso O que que eu preciso modificar É Aqui dentro da função Um Tema selecionado É a função que faz a troca do tema Tá galera Ele pega uma string String S Pega uma string P Uma string SP Tá E vai fazer Para Para Um inteiro I Igual a zero A lista dos emuladores Então isso aqui é pra fazer o cálculo De qual emulador Tá selecionado Tá galera Então ele vai pegar aqui Na lista dos emuladores Ele vai pegar o nome Que ele já pegou daqui de cima Tá Pro inteiro igual a zero Quando tiver selecionado Eu acho que Que seja isso aqui Né Que faz essa função aqui Se estiver selecionado Então É o nome que tá selecionado Lá na lista de emuladores Então ele vai pegar esse nome Que tá na lista de emuladores Só que eu não quero apenas isso É isso aqui Que é exatamente isso aqui Que eu quero Alterar Galera Essa minha string P Aqui eu não quero que ela seja isso Eu quero que ela seja A minha lista de emuladores Mais o nome do meu amp Do menu system Então se alguém souber Como é que eu reescrevo isso Pra ele pegar também O meu amp do menu system E dá um Deixa só isso pra mim aí No código Que eu vou colocar aqui Se funcionar Eu dou os créditos Tá Então ele vai pegar O que tiver na lista de emulador Né Ou no caso Ele vai fazer a leitura do amp Se tiver dentro da pasta Um amp Com aquele nome Com aquele nome Que tá lá Então ele vai pegar Todos os amp Que tiver o nome no RC E vai fazer uma cópia Se ele não pegar o nome lá Ele vai pegar o arquivo Skin.amp Tá Skin.amp E vai replicar o arquivo Skin.amp Lá pra pasta Onde tá Seus temas Sobrepondo Todos os arquivos amp Que tão lá Automaticamente Ele vai reiniciar Aqui dentro dessa função Ele vai reiniciar O ADV menu Ele vai dar um Process close Nele mesmo O task kill Em si mesmo O ADV menu Vai chamar aqui O prompt de comando Dando o parâmetro Pra o prompt de comando Dar o task kill No ADV menu Né E com o timeout De dois segundos O CMD Chamar o ADV menu Novamente Então Ele faz a troca do tema Você selecionou Ele troca o tema Ele apaga E dois segundos Acende de novo E pronto É mais que o suficiente Acho que se você quiser Botar aqui Pra até um segundo O frações Também dá De colocar Tá Então aqui Ficou bem legal Só que eu preciso fazer Essa alteração Eu quero a minha lista De emuladores A minha String P aqui Eu quero que seja A minha lista De emuladores Mais O meu menu Ah Tá O que tiver selecionado Lá no menu system E fazer isso Pra trocar também O tema do menu system Mas eu consigo Trocar o tema Do menu system Criando um emulador Fake Lá no No menu No 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 RC E depois Vou lá E desativo Pelo O dev menu Aí o Emulador Fica aqui No RC Vou mostrar pra vocês Que no meu RC Tem Aqui 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 No meu RC Tem Um Um Emulador Falso Aqui Esse Falso Emulador Aqui Eu só tenho Layout E Quem é Que eu estou Declarando Que é o Emulador Que no caso Aqui é Meu Prompt de Comando Tá Eu posso Usar Isso Aqui Pra Pro Caso De Eu querer Por exemplo Dar comandos No 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 Tipo Fazer Chamar Aplicações Alguma coisa Assim Tá Nesse Caso Aqui Eu teria Que criar Uma Uma Excludente Lá Pro De No Não No 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 galera, que se você rodar isso aqui lá dentro do devmenu, o mouse não vai aparecer como eu estou mostrando pra vocês aqui, tá? A setinha do mouse aqui, isso aqui vocês não vão ver, tá? Então eu criei esse emulador fake aqui, lá dentro do devmenu eu venho aqui ó, aperto o menu F8, vou aqui em removo emuladores e removo o menu, tá vendo galera que ele tá removido aqui? aqui ele vai tá assim, tá? se eu sair aqui reiniciar o devmenu ó, se eu reiniciar o devmenu, vocês podem ver que é dois segundos e o devmenu volta, tá? Dois segundos e o devmenu volta, se você mudar lá aquelas variáveis lá galera vocês podem até trocar esse tempo aqui, tá? Então esse devmenu trabalha integrado aqui com os scripts ó, eu peguei os scripts que o pedro tinha feito lá e alterei ó, lá no script original dele, vocês podem ver que tem declarado três controles só, tá? O meu tem os quatro e mais um configuradorzinho aqui, no devmenu tem declarado os quatro e no script também, tá galera, pra não dar bug, tá? Nos scripts eu fui lá, edicionei um controle, foi muito pouca as alterações que eu precisei fazer na maioria das ferramentas que o autor deixou, tá? Mudei muita coisa no devmenu, nos scripts troquei o script lançador pelo meu e somente Então, é, aqui pra remover a numeração, ó, vocês estão vendo ali que tem a numeração, se eu remover, some, ó, automático, funçãozinha que ele fez lá, legal, a maior parte das funções aqui foi ele que fez, eu apenas alterei aqui a interface do menu, tá? Pra aparecer o nome tudo direitinho aqui, que o dele tava meio misturado, é, letras minúscula com maiúscula, mas ficou legal o trabalho que ele fez, tá? Só personalizei um pouco mais, é, o que mais que eu posso mostrar pra vocês, tá? E esse devmenu é o devmenu que... Acompanha o script de configurador de controle que o Pedro criou, que eu alterei alguma coisa, não me lembro o que, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver como é que ele tá aqui, galera Vou dar um go aqui, eu tenho a dllzinha aqui dentro da pasta aqui, ó, galera, pra poder rodar o script e aparecer a janelinha, tá? Do script, então tá, aqui foram as alterações que eu fiz aqui, ó, vocês estão vendo que tá um pouco diferente do que ele tinha lá, ó, aqui eu criei pra ele detectar as duas teclas start do controle 1, controle 2, pra você configurar as funções do script, tudo pra usar o mínimo de 8Kzinho aqui, tá, galera, é, a tecla hotkey, né, você pode escolher qual controle, qual tecla, pode combinar qualquer tecla, tá, galera, não tem problema de você pegar uma tecla do primeiro controle ou do segundo controle pra fazer a função, não interessa no meu script, isso pouco importa, tá tudo declarado pro script trabalhar da forma mais autônoma possível, então, tudo que você configurar com esse configuradorzinho aqui, vai funcionar no script, vai funcionar na devmenu, aqui é a função da devmenu, ó, os starts e a tecla hotkey é do script, a tecla emulador anterior ou próximo é do advmenu, tá, isso aqui eu faço, funciona diferente como é escrito aqui, aqui ele escreve no RC, né, aqui na tecla anterior aqui, nessa anterior e próximo ele escreve no RC e aqui ele escreve no ZINES, tá, galera, no ZINES, tá, tecla voltar, cancelar, escreve no RC, tecla entrar, ele escreve no RC, então essas, essas quatro primeiros toques aqui, né, vai escrever lá no INI, esses seis últimos aqui, vai escrever lá no RC, tá, galera, então as alterações que eu fizer aqui no script, vão surtir efeito sobre esse arquivo advmenu.in que vai ter na raiz aqui, e lá no advmenu.trc da pasta onde o script tá rodando, porque você vai compilar ele e jogar ele aqui na pasta onde tá rodando seu advmenu, tá, vai acompanhar o source aí, ó, eu vou tirar jogos e emuladores, tá, galera, vou mandar só o sistema pra vocês, vocês aí, já tá tudo configurado, basta só adicionar os emuladores novamente, que é pra ficar mais fácil pro meu upar, tá, mas vou mandar o source dessa compilaçãozinha aqui que o GD usa, tá, minha caseira oficial é essa aqui, galera, tá, eu jogo mais os meus sistemas padrões aqui de... que eu fiz alterações, ó, uma coisa interessante aqui, galera, esse advmenu aqui, como todo advmenu, ele não permite que você ponha espaços lá nos nomes do RC, né, galera, só que às vezes o nome que você dá lá no RC, não é o mesmo nome que você quer que o emulador exiba na tela do front-end, então, pra esses emuladores que você tem um nome diferente do que você quer que exiba, né, aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vocês tão vendo aqui que os nomes dos meus emuladores aqui dentro do meu advmenu, ó, eles aparecem certinho, ó, com os espaços lá, ó, tá, vocês tão vendo, ó, os que não precisa, tá, então, o que acontece, quando esse nome aqui no RC, ó, porque se você fizer o seguinte, galera, deixa eu falar um pouquinho sobre programação aqui, aqui dentro do RC, galera, aqui, nesse lugarzinho aqui do nome do emulador, tá vendo aqui, todas as funções que você adiciona do emulador, né, todas as leituras que você faz do emulador, que tem outras coisas que você pode adicionar, aqui, tá vendo que eu tenho um alt, galera, mas eu posso adicionar flyers, eu posso adicionar, é, background, eu posso adicionar várias outras coisas, galera, por aqui, tá, que vão surtir efeito lá no seu amp, inclusive, eu tô tendo um problema, porque isso é feito por aqui, tudo bem, se esse nome contiver espaços aqui, quando você chegar no arquivo aqui, eles não vão funcionar, galera, eles não vão funcionar, porque há espaços, e quando há espaços que você dá uma linha de comando, cada espaço que você dá é uma nova linha de comando, então o interpretador vai se perder, o interpretador vai se perder e não vai entender que aquilo é uma coisa só, então você nunca dá, é, aquele parâmetro sem informar que aquilo é um novo parâmetro, se você dá um espaço, ele vai entender que é um novo parâmetro, então aí é o problema, então por isso muita coisa não funciona, então quando tem nomes que você você não pode mudar aqui, você corrige esse nome por aqui, tá, pega o nome que tá aqui, ó, que não é o que você quer, você bota aqui, usa tudo aqui na dv menu, nos arquivos, com o nome corretinho, sem espaços, tá, galera, mas aqui nesse, nesse parâmetro aqui, você bota o nome, e bota o nome que você quer que receba, ó, eu vou botar aqui, ó, e quando eu selecionar o model 2 aqui, ó, cadê o model 2, acho que eu nem tenho ele aqui, acho que eu não trouxe os emuladores, galera, só falta o emulador, então deixa eu usar um outro exemplo aqui, calma aí, vou desfazer aqui, o playstation 2, eu vi que tá lá, e aqui eu coloco o nome que eu quero que exiba, ó, quando eu selecionar o play 2 aqui, ó, vai aparecer o gdgames lá, tá vendo, né, então, aqui você corrige aqui o nome que aparece lá, salvar aqui, pra voltar ao normal, tá, é, aqui, é pra, se você quiser remover o emulador, ele vai fazer uma marcação aqui nesse campo, tá, é, por exemplo, aqui, ó, vocês tão vendo que tá tudo zero, exceto o menu aqui, né, galera, cadê, o menu, o menu tá removido, mas não tá aparecendo aqui, não entendi, mas vamos executar aqui pra vocês verem como é que é, vou remover aqui o arcade, galera, tá vendo aqui que eu tenho o arcade aqui, ó, aí eu não quero que ele apareça lá no menu, eu venho aqui, aí, ah, o menu não tá removido mesmo, ó, agora eu vou remover o menu, eu vou remover o arcade, vou voltar aqui, vou reinicializar aqui, ó, o programa, aí, já não tem mais o arcade aqui, galera, ó, quando eu sair aqui, ele vai atualizar o meu zinz aqui, ó, sim, e ele atualizou aqui, ó, tá vendo, ele colocou um aqui, ó, colocou um aí, e removeu o emulador, se eu quiser remover todos, eu vou lá e removo, ele funciona direitinho, tá, eu tive que alterar essa função aqui, uma coisinha nessa função, ela tinha algum erro, que ela exibia um valor que não era o valor que era esperado pra essa função, entendeu, galera, então eu modifiquei os valores que eram esperados pra tá certa aqui a função, inclusive, pra eu poder remover o menu e conseguir fazer a troca de tema, porque pra mim remover o menu aqui, eu preciso de algum emulador configurado que use o AMP do menu system, tá, galera, então, sacada aí do GD, pra fazer esse ADV menu mudar o menu system, assim, é, é bem legal, uma maior parte aqui dos, vocês estão vendo aqui, que o tudo do meu GD Launch, ó, é, o GD Launch, ele é bem simples, galera, ó, aqui é o script de configurar controle do Pedro, tá, eu fiz algumas alterações, declarei mais controles, declarei, deixa eu ver aqui, deixa eu dizer pra vocês as alterações que eu fiz aqui, eu declarei mais controles, ele tinha três, eu declarei o quarto aqui, ó, cadê, tem algum lugar aqui, ó, em todos os lugares aqui, eu tive que declarar o quarto controle, eu pedi o joy, eu declarei mais um, tá vendo, galera, eu declarei o quarto, ó, tava faltando declarar o quarto aqui, é, o que mais, aí nesse arquivo, eu acho que foi isso aqui, declarei mais um controle, né, aí aqui nas includes dele, galera, nas includes dele, eu alterei aqui na all constantes aqui, galera, eu fiz a alteração também do quarto controle, eu adicionei o quarto controle aqui na all constantes, ó, e saí declarando onde tinha o número do controle, o quarto controle, ó, tá, aqui na all constantes, foi só essa alteração, aqui na audio stick, eu declarei o quarto controle aqui em algum lugar também, não, aqui na audio stick é como ele requerce os controles, essa aqui eu acho que eu não precisei alterar, não, isso aqui eu acho que eu não precisei alterar nada, aqui eu não precisei alterar nada, é, no all constantes, eu acho que eu declarei o quarto controle, não, também não tirei nada nisso aqui, no menu configuração onde tinha o controle, galera, eu tive que sair declarando o quarto controle, ó, pera aí, vocês vão ver, ó, o quarto joystick, o quarto joystick também, é, declarei o quarto controle aqui também, deixa eu ver, eu não me lembro tudo que eu fiz aqui nesses scripts, mas eu tive algumas coisinhas que quando eu ia lá dar o teste, galera, ele fazia, fazia, dava algum erro aí, eu fui consertando aqui os erros que eu consegui encontrar e que provocava algum, 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 algum erro devido às mudanças que eu já havia feito no ADV menu, tá, galera, porque não tinha o quarto controle declarado, então ele só chamava três, tá, e o script também, o game launch, ele era vinculado a três controles, então tinha que ter três controles pro game launch funcionar, ou dois controles, tinha que ter controles conectado, se não houvesse controle, ou não, aliás, tinha um limite de controle de três controles, galera, se você conectasse um quarto, quando você executava o game launch, ele dava erro, era isso, esse aí foi reportado, inclusive, pelo meu amigo João, aí eu saí declarando aqui, inclusive, o que me motivou isso foi um treto com o meu amigo João aqui, e por isso eu saí declarando o quarto controle aqui, o cara dizia que era o dono do sistema e não sabia fazer nada no sistema, pô, aí o Pedro já tinha divulgado e ele continuava dizendo que era o dono, era muita treta, mas esquece isso aí, deixa pra trás, então aqui eu alterei aqui a informação de sair, galera, ele só tinha um case de botões aqui, que pegava os dois botões na mesma linha, e eu separei aqui por linhas diferentes, aqui é o botão de sair, tá, separei aqui, porque aqui é onde tá as funções que rodam dentro dos scripts que rodam, é através desse executávelzinho aqui, galera, que eu também modifiquei, ele também fiz modificações nele, ele é o teste de controles, eu alterei o source pra chamar ele ao invés do arcade, tá, ele é o teste de controle da máquina, mas ele faz outras funções também, tá, galera, ele não apenas chama, é, cara, meu coração deu uma acelerada agora, ó, ele não apenas testa os controles, mas ele faz a configuração de controles, é uma série de coisas que faz, é parte do mesmo script isso aqui, tá, ó, depois eu vou juntar isso no executável só, pra manter só um executável aqui, na máquina aqui, botar o nome dele de gdgame, vai chamar só o gdgames, parâmetro diferente aqui, isso aqui é fácil de fazer, deixa eu ver o que mais, vou unificar isso aqui, vou pensar como é que eu vou unificar isso aqui, mas vou fazer isso aqui, bem fácil, o Julio fez um, um, o mega lausher, deixa eu ver se eu tenho o lausher do Julio em algum lugar nas minhas multijogos aqui, cara, que os meus arquivos não estão aqui, lausherzinho do Julio, velho, topzera, bicho, acho que eu não tenho aqui no, cara, você executa lá, ele configura tudo na interfacezinha lá, e depois você só vai jogar, velho, top, 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 recomendo, então, tá aí, ó, é, vamos falar aqui, depois eu mostro pra vocês esse script, eu testei o testador de controles, isso aqui é algo que o mesmo indivíduo, deixa eu ver se é esse mesmo, tá sem AUSDL aqui, eu acho que ele não vai rodar não, deu um stop aqui, setting hotkey, press outbrake to start, tá demorando aqui o script pra rodar aqui, acho que ele não vai rodar, legal, tá, tem alguma coisa aqui impedindo aqui, vamos esperar aqui a execução do script, mas deve ser esse mesmo, tá galera, eu vou, eu vou, opa, ele entrou e finalizou, galera, ele não, não, não ficou rodando, porque, não, mas AUSDL tá aqui, por que que ele não rodou, ah tá, esse aqui ele é chamado bolinho de comando, ele não, não vai chamar assim não, ele só chama se eu fizer assim, mas ele não tá compilado na pasta, ele não vai chamar, é, eu alterei alguma coisa nesse testador aqui, até deixei ele desse jeito, mas eu vou criar a guia já, galera, sem, sem linha de comando aqui, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui ó, é, aqui em algum lugar ó, if cmdline, se não houver linha de comando, ele vai chamar, é, se não tiver sido chamado o programa, sem linha de comando, ele vai chamar os testes aqui, tá, mas, eu vou mudar isso aqui, pronto, já sei aqui, galera, é, eu vou pegar essa if aqui, vou dar um copy aqui, e aqui, vai ser, acho que isso aqui já corrige o fato dele não executar sem linha de comando, vou compilar ele lá mesmo, vou dar uma pasta do .dv-menor aqui, compilou aqui, não sei se o script tava prestando, nem fiz backup do outro né, mas vamos lá, vamos lá, ele saiu, galera, porque não tem controle, não testou, vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai testar todos os controles aqui, tem que dizer que não tem controle conectado né, não, vai chamar o executado, bom, então tá funcionando nele, testezinho aí, eu chamei o quarto né galera, aqui, vocês viram aí, eu tô com controle conectado, dois controles conectados aqui, chamei o quarto, mas não tem quarto, ele só chama o executado, tá, a linha de comando tá errada, mas ele abriu, é, eu vou ver como é que eu faço pra ele abrir quando tiver sem linha de comando, olha, ele não pegou meu botão de saída galera, olha lá, o botão de saída deu B.O., porque não tem o botão de saída lá, vou dar o ESC aqui, tá, o botão de saída não tá lá, eu vou fazer o seguinte, cadê o outro controle aqui, um, aqui, controle um, opa, não é aqui, aqui, aqui no configurar teclas galera, você vai entrar aqui ó, ele vai abrir esse, chamar esse executadozinho aqui, apertar, ou, fiz merda aqui, deixa eu sair e voltar aqui galera, vou sair aqui da DVM só, vou me fechar aqui, sair, sair aqui, sair aqui, sair aqui, tá, vou chamar a DVM novamente, então você vai fazer o que, você vai apertar está select aí, aqui no meu controle Xbox está select, tá galera, se for tiver diferente aí, vocês mudam os números dos botões aí, tá galera, no RC, como é que você vai fazer isso, você vai pegar aqui ó, vir no F8, enter, configurar teclas, enter, estou com dois controles conectados, então eu vou apertar o start do controle 1, o start do controle 2, a tecla hotkey que eu quero, eu quero o meu start e meu select, então eu aperto start select, vamos lá, do próximo eu quero, eu quero esse botão anterior, esse próximo, tecla voltar, tecla voltar, cancelar, eu quero uma no controle 1 e uma no controle 2, a tecla de entrar, a tecla de entrar, pronto, agora o script fez a configuração, vamos lá ver se vai continuar dando bugzinho, eu não tinha controle de saída, vamos configurar, vamos configurar, testar controle 1, que é o que eu estou com ele na mão, filé do boi, eu fiz essas alterações, eu tirei aquelas personalizações, galera, registros que tinha ativações, revido, ainda tinha não no... nao noo no, a me tinha retido de ativações que em alguns lugares apenas comentei, outros eu removi mais do código, tá galera que não era necessário ai, vocês estão vendo ai ó, quando eu aperto nas teclas que acompanha minha hotkey, ele fica vermelho lá galera, show de bola, show de bola, muito top, então o que era legal lá do source do pedro eu mantive aqui o testador, declarei mais o controle, configurador de teclas eu alterei as teclas que eu iria configurar, a função remove emuladores eu corrigi um erro que havia, não ficava assim, emulador removido, aparecia um erro lá, tinha algum erro na função, mantive lá o aviso que necessita reinicializar para fazer efeito, troquei tudo para caixa alta sempre, manter o padrão, a troca de temas aqui, eu mantive a troca de temas que ele fazia lá, a reinicialização eu alterei alguma coisa aqui, não me lembro o que foi galera, isso aqui não funciona no Windows 10, essa função aqui de iniciar com o sistema, vou até tirar isso aqui lá do menu, deixar só reiniciar o programa, reiniciar a máquina completa e desligar a máquina, esse aqui eu vou te remover o volume e a numeração mantive, aqui dentro do menu, do menu das aspas, eu alterei como era escrito, vocês estão vendo que está tudo em português, Brasil, em caixa alta, operações que eu fiz aqui, eu traduzi, algumas coisas que não estava, que essa parte aqui eu acho que o Pedro nem mexeu, ela estava do jeito que era no FDV menu original, não me lembro galera, não me lembro se era do mesmo jeito que estava no FDV menu original, ele só tinha alterado aqui, que ele tinha menu comercial, alguma coisa assim aqui, e aqui dentro estava as funções dele, mas aqui nesse menu, me parece que ele não fez alterações nos visuais aqui, não tenho certeza, me correu se eu estiver errado nos comentários, então aí ó, as funções que estavam lá eu mantive, que mais, o meme do próprio ADV menu aqui eu não uso, tá galera, porque ele tem um memezinho lá aqui, esse próprio ADV menu aqui, você pode configurar ele para ele executar aquele robôzinho do ADV menu original, tá? Apenas executando os emuladores Neo Geo Capcom System, usam as arcades por um emulador que ele tem dentro do próprio código fonte, tá pessoal? É, que mais que pode ser feito aqui, tô pensando aqui se ainda vou fazer alguma alteração aqui, mas aqui visualmente está tudo filé do boi, né? Então aqui eu coloquei como seria, como é que eu posso dizer para vocês, eu mudei a exibição, né? Os caracteres que são exibidos aqui, eu reescrevi na verdade como estava lá, porque lá estava misturado, caixa baixa, essas coisas. Tem um controle bugando aqui, o ADV menu aqui, eu ainda não descobri qual é, achei, então, filé do boi, é, teve algumas funções aqui, que eu vi e achei desnecessário aqui, eu ainda penso em remover isso aqui, essas ajuda, clone, essas coisas aqui, não sei o que é que eu vou manter aqui, talvez eu removo algumas partes disso aqui, deixar mais limpo possível aí o ADV menu, mais personalizado possível. É, que mais que eu vou fazer, agora eu vou mostrar um pouquinho ele funcionando aí para vocês, galera. Vou executar aqui um Magic Plus. Fiquei com o CTRL 2, não, no final das contas, não deu certo, tem algum bug aqui, os CTRL, o Wireless e o MAME não funcionam muito bem, galera. Então tá, eu falei dos scripts de configuração, não foi, galera, para vocês, mas não falei do lançador, vou falar do lançador, que é o mais importante, né, galera. Eu ainda penso fazer uma pequena alteração aqui nele, pessoal, porque eu acho necessário, mas dá para vocês, aqui, o source dele, aqui, acho que é essa versão aqui. Então, essa versão aqui, galera, eu comentei ela, tá, ó, a minha autoria aqui, tá, galera, e fui fazendo comentários, tá. Então, eu assinei aqui tudo que eu fiz, tá, pessoal. Inclusive, ó, inclusive, aqui tá fora do padrão, tá tudo fora do padrão, os comentários aqui, eu vou até corrigir aqui, né, galera, antes de publicar aí. Então, aqui eu fui descrevendo o que eu fui fazendo, né, galera, ó, aqui, ó, a minha autoria, né, a minha autoria de versão de compilação do script, tá, tá, de versão e compilação, tá, galera, isso aqui tudo foi o que eu fiz no braço, tá, com o que eu aprendi com a galera que eu vou dando os créditos durante o script, aí, ó, é, aqui é a assinatura padrão do Altoid, galera, então, só eu adicionei o meu GD aqui, tá, e fui fazendo comentários, tá, galera, ó, essa include que eu vou usar aqui embaixo, ó, ela é uma include que eu usei pra mim ter a função de teclas do teclado do Windows, tá, galera, então, se eu pressionar o teclado do Windows, ela vai pegar e me devolver, é, um valor, e, e, quando esse, o script monitorar esse valor, e esse valor for devolvido pro script, ele vai chamar uma função, tá, que, no caso, eu chamei aqui a função pra fechar o emulador através do teclado ou das minhas teclas de controle pra fazer as funções do script, tá, galera, então, eu vou falar pra vocês aqui, então, essa include aqui, ela faz isso, ó, vamos ver ela aqui, ó, ela tá bem aqui, ó, ela tá bem aqui, ó, aqui, em Altoid, include, ela tá aqui dentro, tá, galera, eu tenho algumas include aqui que eu ganhei de brothers, o Julio me deu várias includes dele aí, que eu, às vezes, eu olho aqui e tal, feio teste, algumas coisas eu utilizo bastante aqui, do que eu aprendi com ele, com o Rogério Araújo também, com a galera lá do ArcadeBR, que tá no nosso grupo lá, então, é, essa include aqui, eu não me lembro quem me deu, deixa eu ver quem me deu, acho que essa não, eu incluí de, acho que é padrão do Altoid, ela, aqui, ela tem por padrão de mostrar, aqui, a descrição e tal, o pessoal, o pessoal aqui, mantém esse padrão aqui, eu fiz diferente aqui, meus comentários, tá, galera, eu tô falando português e Brasil, aqui tá em inglês e tal, padrões de, mas aqui é interessante, ó, ele tá me mostrando aqui, que tem quatro dimensões aqui, então, essa aqui é a Ziz Splash, então, galera, como eu tava falando, vários instantes do J2Q aqui, que eu abri e fechou, essa include, ela vai tá aqui, peraí, deixa eu fechar essa include aqui, porque nós queremos a MISC, vou pegar aqui, tá por aqui, aqui, ó, essa includezinha aqui, ela é padrão do Altoid, tá, ela tem a include, das fontes, da estrutura, né, de constantes, bom, e as APIs de erro, tá, é, inclui isso, as leituras de teclado, tá, galera, tá declarado aqui, como é que faz a leitura de teclado e tal, isso aqui, você pode ir, e compreendendo como funciona melhor, lá, dentro da ajuda, tá, você aperta o F1 aí, ele vai abrir uma ajudinha, você procura a função que você quer aqui, que vai ter mais ou menos, que você que tem lá, dentro da função, aqui dentro, aqui, certo, essa daqui é uma função que faz a leitura de uma DLL, ó, é uma DLL do Windows, esse aqui eu também usei lá, essa função aqui, ela lê a DLL também, ó, essa aqui, ó, vou salvar aqui, aqui, ó, também usei a leitura dessa DLL, aqui, ó, DLL do Windows, para monitorar o envio de teclas do Keyboard, by the games, tá, galera, tem essa leitura aqui, ela é global, tá, declaração das teclas serem monitoradas, aqui, a tecla de finalizar o jogo, tá, galera, no caso aqui, eu botei o número 6 da calculadora, declaração das leituras do arquivo IN, ó, vocês estão vendo que eu comentei, acho que eu comentei tudo aqui, já nessa versão aqui, tá, aqui, as leituras iniciais que o script faz no seu arquivo IN, se não tiver essas leituras aqui, ou não, aliás, se não existir o arquivo IN, o script vai, é, criar, um IN, pra você preencher aí, com esses campos, vai fazer essas leituras aqui, ó, essa leitura aqui, ele vai lá na DV Menu, pra monitorar a tecla Hotkey, tá, é, declarei o executado do jogo, os loaders, pros jogos de PC e title, eu declarei uma pasta de jogos, que eu indico apenas uma vez, pro script lá, e ele vai saber, onde é que tá todos os jogos, naquelas pastas, no caso, pra executar, tá, galera, se eu precisar, só altera o caminho, alguma coisa lá, que durante a execução do script aqui, vai ter um, vai trabalhar de formas diferentes, em algumas vezes, nem sempre, por estar executando emuladores, posso estar executando com o mesmo script, tá, executando title, pc, jukebox, qualquer coisa, tá, então aqui, eu, eu, eu coloquei uma telazinha de carregamento, e um tempo pra esse carregamento, esse tempo desse carregamento, se você não tiver informado, a imagem splash aqui, o script vai considerar, a minha imagem splash padrão, tá, que eu tenho dentro da pasta, das splashes aqui, dentro do other menu aqui, é, loading, então as splashes estão aqui, se você não tiver, uma splash preenchida lá, ele vai carregar a minha padrão, que é essa aqui, que ela tem, a telinha do jogo aqui, eu vou inclusive, replicar ela pra cá, pra ending, aí, essa telinha aqui, ele tá dizendo aqui, carregando o jogo, esta é a tela de carregamento padrão, personalizando no arquivo gdlaude.in, tá, então eu digo, pra o cara esquecer alguma coisa lá, ainda tem esse avisinho aí, então, é, aqui, nesse ponto do script aqui, ó, o script vai criar um help, né, vai gd, vai gd, lendo o código do meu brother, júlio lima, aprendi a fazer algumas, essas funções aqui, dessa parte do código aqui, até o próximo comentário, tá galera, então, essa aqui foi, funções que eu aprendi, apenas lendo, os códigos do meu brother, júlio, tá, um global help aqui, né, o meu help, declarei meu help aqui, né, o cabeçalho do meu help, pulo uma linha, né, continua o que tava escrevendo, tudo que tá dentro da aspa aqui, certo, então aqui ele vai criar um help, ele vai ter essa estrutura aqui, que tá dentro das aspas aqui, galera, tá, vai ter essa estrutura que tá nas aspas aí, né, vai pular uma, ele vai pular duas linhas, e vai escrever também, o que tem aqui, ó, tá, eu declarei o help aqui, o corpo do help, eu fiz um pouco diferente, do que o júlio tinha feito no dele, mas, essa parte aqui do help, tudo, eu aprendi lendo o código dele, né, aí aqui eu já tinha declarado, se não existisse, o arquivo gdlaut.in, então era pra ser escrito, um arquivo gdlaut.in, aí adicionei a escrita do help aqui, como eu já tinha feito aqui, que eu tinha aprendido na função do júlio, então, adicionei isso aqui, ao campo inicial do, da escrita do meu script no in, ficou bem legal o resultado, aí ele chama a função fecha emulador, se não existe nada configurado, vai chamar a função fecha emulador, vai exibir uma splash, né, carregando, essa splash vai ficar, um período que pode ser de 5 segundos, ou um período que você personalizar aí, certo, essa splash vai exibir a resolução lateral e vertical do teu monitor completo, então ele vai encher a tela, tá, ele vai deslocar um pixel em cada, cada uma das três coordenadas do eixo espaço aqui, tá, é, aqui, lá no arquivo in, ele vai preencher um tipo, tá, galera, se esse tipo aqui for emulador, tem até escrito no help aqui, se for emulador, emulador é o único que é obrigatório, tá, pessoal, ou pode ser qualquer outro nome, se for executáveis, mas se for emulador, você tem que colocar esse nome do jeito que tá aqui, no tipo, tá, então, ele vai definir isso pra usar aqui, tá, se tiver como tipo emulador, ó, vocês estão vendo que é uma regra, esse nomezinho aqui, se for esse nome, ele vai chamar a função emuladores, se não for, ele vai chamar a função executável, tá, então, eu vou pular mais aqui os comentários, vou terminar as edições que eu preciso no script aqui, vai tá tudo aí pra vocês aí, galera, então, ficou bem legal aqui, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, sobre esse script aqui, tava apenas informando a vocês que eu adicionei os comentários aí, pra quem se interessa de ler os códigos, tá, tem algumas coisas que nada pretendo mudar, vai tá nos comentários aí, que eu tiver mudado, não sei quando eu vou postar esse vídeo, é nóis, tamo junto. E aí, tá, O que é isso?